Olá pessoal, sou o Willian, sou o diretor da demanda de contabilidade. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar um macete para você não errar mais e saber quando debitar e acreditar. Esse assunto gera dúvida para muita gente. Na verdade, ele é um fantasma que assombra as pessoas e tem muita gente que não consegue fazer de forma nenhuma a maneira correta. Mas você não vai errar a partir de agora. Solta a vinheta! Mas antes de tudo, não se esqueça de dar um like e deixar um comentário aqui no nosso vídeo. Então, pessoal, hoje vou te mostrar esse macete que é uma tabelinha que você não vai errar mais para quando precisar fazer um lançamento de débito ou crédito. Aqui existem as contas contábeis, ativo, passivo, receita, custos e despesas. Então, quando você precisar fazer um lançamento, por exemplo, que você vai aumentar o saldo de ativo, você vai fazer um lançamento de débito. Quando você precisar fazer um lançamento que vai reduzir uma conta de ativo, você vai fazer um lançamento de crédito. Passivo! Você precisa aumentar o saldo, você vai acreditar. Você precisa reduzir o saldo de passivo, você vai debitar. Receita! Se você precisa aumentar o seu saldo de receita, você vai acreditar. Se você precisar reduzir o seu saldo de receita, você vai debitar. Custos e despesas. Se você precisar fazer um aumento de saldo de custos e despesas, você vai debitar. E se você vai precisar fazer um lançamento de redução, você vai acreditar. Está confuso, né? Mas agora você vai ficar tranquilo e vai tirar todas as dúvidas, porque eu vou fazer um exemplo prático para você não ter mais dúvidas sobre esse assunto. Nesse slide aqui, pessoal, eu vou ensinar para vocês, na prática, para você fazer um lançamento de maneira correta. Nessa coluna tem o fato gerador, a conta contada e a coluna, e aonde você vai saber quando debitar ou acreditar. Por exemplo, venda à vista. Se você fez uma venda à vista, o seu lançamento vai ser o quê? Débito no banco, crédito na receita. Então, esse lançamento, você vai fazer o seguinte pensamento. Se eu estou vendendo à vista, entrou o dinheiro no meu banco, então, o meu saldo aumentou. E, em contrapartida, ele tem a receita, ou seja, eu vendi mais, então, eu estou aumentando a minha receita. Então, você vai debitar o seu banco com a entrada do dinheiro e vai acreditar a sua receita pela realização da venda. Ok? Vamos passar para o segundo exemplo. Contratação de serviços. Nesse exemplo, eu estou dizendo que você está contratando uma mão de obra de terceiros, por exemplo, uma especialização de algum serviço que você não tenha de funcionário, e você vai alocar isso no custo. Então, aqui, nós vamos fazer a seguinte simulação. Você está contratando um serviço para poder pagar a prazo. Você não pagou ainda. Então, qual vai ser o seu lançamento? Débito no custo, que vai ser o quê? O aumento do seu custo em crédito no seu passivo. Por quê? Porque você vai pagar isso em alguma data acordada com o seu fornecedor. Então, você está aumentando o seu custo e aumentando o seu contas a pagar com o fornecedor. Então, com isso, você faz todo o fechamento do lançamento da sua contrapartida. Tranquilo? Vamos passar para o próximo exemplo. Pagamento de fornecedores. Vamos dizer que, nesse mesmo exemplo anterior, você contratou o serviço e combinou com o seu fornecedor, que você vai pagar daqui a 30 dias. Ele fez o serviço, você vai pagar daqui a 30 dias. Então, o primeiro lançamento já foi feito no exemplo anterior e agora você vai vir e pagar o fornecedor. Então, vai ser débito no fornecedor e crédito no banco. Ou seja, da mesma forma que está demonstrado ali. Com isso, você fecha todo o seu ciclo. Você comprou lá atrás, ou seja, você contratou o serviço, o fornecedor fez o serviço e você chegou no momento de pagar. Então, você tem custo já realizado, você tem a sua provisão realizada lá no momento passado e depois você tem o lançamento do pagamento, que vai ser débito no fornecedor e crédito no banco. E assim você fecha essa operação. Agora, eu vou no último exemplo para poder esclarecer também, é uma dúvida de muita gente, com folha de pagamento, que é o lançamento das despesas. Então, no momento que você vai fazer a provisão da sua folha de pagamento, você vai fazer débito na despesa referente ao salário dos funcionários e vai fazer um crédito no salário a pagar. Que futuramente, dependendo de cada empresa que paga no último dia do mês, a empresa que paga no último dia do mês seguinte, você vai fazer o complemento lá depois, pagando o funcionário, que vai ser na mesma metodologia daqui de cima. Ou seja, lá na frente, quando você pagar o salário do funcionário, você vai fazer o débito no fornecedor e o crédito no banco. Esse exemplo aqui é só para poder fechar o mesmo raciocínio do anterior. Caso você tenha alguma dúvida ainda, pode deixar o seu comentário aqui, e não esqueça de dar um like, e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, porque isso vai ajudar a esse conteúdo chegar para mais pessoas aí. Valeu pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí